Fala rapaziada da Gasolina, você também amigo, aí torcedor de outros clubes, o MNC aqui com vocês. No vídeo de hoje, galera, eu quero falar um pouco aqui sobre, né, essa informação aí que eu recebi agora à tarde, né, de que o Catalá teria dito não a chapa do Magnata, e eu vou falar um pouco com vocês sobre isso aqui, as informações que eu pude apurar referente a tudo isso, e o Brasileirão de Pontos Corridos. Isso não é apenas uma ideia do Caxias, a gente vai conversar um pouco sobre isso também, inclusive o Bentes, atual presidente do Clube do Remo, deu uma entrevista referente a essa situação. A gente vai conversar um pouco também sobre isso aqui. Antes, eu peço para você, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, chegando a marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, sortearemos para vocês duas camisas do Clube do Remo. Deixa seu like, compartilha nossos vídeos, é muito importante que vocês veem o nosso canal, você tem atividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos. Esse vídeo aqui, galera, é patrocinado aí pela Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, se você ainda não se cadastrou ainda, está perdendo a oportunidade de ganhar uma graninha extra, clica agora aqui no primeiro comentário fixado, já se cadastra na Bete Nacional para concorrer à Camisa do Leão quando chegarmos a 550 cadastros. Estamos aí com 497, então se você, meu amigo, ainda não se cadastrou e está assistindo agora esse vídeo, cadastre-se na Bete Nacional aí para concorrer à Camisa do Leão, tá bom? Clica aí, primeiro comentário fixado. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora para o vídeo. Galera, por volta de umas duas, uma hora da tarde, eu recebi uma informação de que a chapa do Magnata teria recebido um não de Ricardo Catalá. Eu fui atrás da informação, né, para saber mesmo, para trazer aqui a informação precisa para vocês e eu não obtive resposta. O que eu posso aqui confirmar para vocês é que a chapa do Tonhão e a chapa do Jade Gardelini contam com o trabalho do Catalá para o ano que vem. Inclusive, né, a chapa do Tonhão já tem praticamente tudo acertado com o Ricardo Catalá e assim, né, que porventura conseguir a vitória, vai anunciar aí o Ricardo Catalá na mesma semana. Já o Jade Gardelini também, inclusive, ele comentou e confirmou aqui no Legado Azulino, né, que ele tinha ali já umas tratativas bem avançadas com o Ricardo Catalá, ele procurou o Ricardo Catalá para justamente contar com o treinador em caso de vitória também. Sobre isso aí, né, essa informação de que o Catalá teria dito não à chapa do Magnata, eu sinceramente não acredito muito nessa informação. Apesar de que a mudança de, né, de opinião do Magnata, que até então, tem até vídeo do Magnata, né, rolando por aí, que ele, né, apoiava ali a manutenção do Ricardo Catalá. E semana passada, ele deu uma entrevista dizendo que não vai contar com o treinador para o ano que vem. Essa mudança repentina de opinião, ela é bem um pouco estranha, né? Mas a gente tem também que acreditar na palavra dele porque ele falou que se fechou ali com o PC Guzmão e aí os dois viram que o Ricardo Catalá não é a melhor opção no mercado, pelo menos no entendimento do Magnata e também ali do PC Guzmão, que será ali um dos homens responsáveis ali pelo futebol do clube do Remo, caso de vitória ali do Magnata. Então assim, eu fui atrás da informação, como eu disse para vocês aqui no início do vídeo, e eu não obtive respostas por lado da chapa do Magnata, né? Então a gente vai ficar aí nessa situação. Talvez se o Magnata aparecer aí, né, nas suas redes sociais confirmando ou não isso. E mesmo assim, gente, eu acho que ele não vai confirmar. Mesmo que o Ricardo Catalá tenha dito não para ele, né, e assim, eu não vejo o Ricardo Catalá com uma postura como essa, mas mesmo que ele tenha dito e tenha feito isso, o Magnata não vai, o público vai dizer, eu recebi um não do Ricardo Catalá, por isso que eu fui atrás de outro treinador. Ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso, mesmo que isso tenha acontecido. Mas, sinceramente, a minha opinião aqui para vocês, eu acho que isso não aconteceu, tá? Mas, fica aqui a resposta, eu até respondi a esse torcedor lá nas redes sociais, né? Foi uma informação aí que eu acabei recebendo de um torcedor e ele queria muito saber se isso procedia ou não. Sinceramente, e vocês sabem, né, eu corro aqui atrás das informações para trazer para vocês aqui as informações. E essa daí eu não posso responder para você se ela procede ou não. O que eu posso garantir é o seguinte, caso o Toninho ganhe, até as bases salariais já estão acertadas com o Ricardo Catalá e ele deve ser anunciado aí para o treinador para a temporada 2024. E caso o Gardelini também ganhe, isso aí também deve acontecer. E o Ricardo Catalá deve ser o treinador para o ano que vem. Então, resta a gente aguardar, né, o dia 12 para ver aí o desenrolar das eleições do Clube do Remo para sabermos, de fato, quem será o novo comandante. E esses caras vão ter que correr quanto tempo? Porque, provavelmente, o Parazão deve começar ali na segunda quinzena do mês de janeiro, né, já. E aí nós temos pouco tempo, pouco menos de dois meses, para montar um planejamento, né, contratar jogadores, porque o Remo vai começar praticamente do zero e ter aí um planejamento para 2024. Por falar em planejamento para 2024, né, além das competições que nós já sabemos que o Remo vai participar, que é a Copa Verde, a Copa do Brasil e também o Campeonato Paraense, no primeiro semestre nós temos a nossa principal competição do ano que vem, que é a Série C do Campeonato Brasileiro. E a possibilidade dessa competição mudar o formato, o regulamento, né, mudar ali a estrutura da competição, ela é grande, porque não só o Caxias, outros clubes também já estão aí movendo seus pauzinhos para que a Série C seja de pontos corridos. Inclusive, o Fábio Bentes deu uma entrevista aí falando sobre isso e disse que tentou, né, lá dois anos atrás, quando o Remo foi rebaixado, né, por incompetência dele, ele tentou fazer com que a Série C, ela se transformasse em um campeonato de pontos corridos. E a CBF alegou que não tinha dinheiro para isso, né. Então, a melhor maneira da Série C tentar atender esse pedido foi fazendo um campeonato de todo mundo se enfrentando em uma rodada única, né, em rodada não, em turno único, perdão, turno único, 19 jogos e aí depois os oito melhores se classificariam e aí seriam divididos em dois quadrangulares. Eu, sinceramente, acho esse formato, assim como o anterior também, que era dividido em dez equipes, eu acho muito injusto, principalmente para aqueles clubes que fazem um campeonato constante, né, por exemplo, o Amazonas foi um clube premiado nessa temporada, até mesmo como título, mas nós vimos aí equipes que não tiveram um campeonato constante, né, e foram premiadas, outras que tiveram, por exemplo, o Volta Redonda, fez um campeonato constante. Até mesmo a pontuação do Volta Redonda no quadrangular final, ela foi uma pontuação de time que subiria, mas infelizmente, né, a pontuação, o Botafogo da Paraíba foi o saco de pancadas do grupo, deu pontos para todo mundo e o Volta Redonda ficou por um gol de subir para a Série C do Campeonato Brasileiro, Série B, né, perdão. Então, a gente trabalha, né, com isso aí também, tem muita, muitos funcionários e jogadores, né, que trabalham aí, soam para tentar fazer um campeonato digno e é também um campeonato consistente, e aí você muda tudo, porque é um outro formato, é um outro campeonato, e às vezes o clube acaba tropeçando, quase o operário também comete aí o erro, né, o São Bernardo que fez um campeonato, iniciou muito bem, mas depois foi capengando no campeonato, se classificou na última rodada, né, quase consegue o acesso ali. Então, eu sinceramente acho um campeonato muito injusto, o formato como é, entendeu, o Remo já se classificou nessas condições aí, eu não gosto desse formato, para mim seria mais justo pontos corridos, e eu também estou aí, pelo menos nisso eu concordo com o Fábio Bentes. E a informação que eu tenho é que o Tonhão, né, também irá apoiar, caso ele vença as eleições mais uma vez, eu não tive nem essa informação, nem do Gardelini, nem do Magnata e nem do Renan Bezerra, mas o Tonhão, ele vai apoiar, né, o campeonato de pontos corridos para o ano que vem. E muito provavelmente, Náutico, CSA, também vão apoiar esse formato, porque foram equipes também que foram prejudicadas, né, por esse atual formato. E assim, sinceramente, mais uma vez dando uma opinião sobre o Campeonato Brasileirão de pontos corridos da Série C. É a maneira mais justa, não vai ter equipe que vai reclamar, tenho certeza disso, não vai ter equipe, porque vai subir aqueles que fizerem o melhor campeonato. O primeiro vai ser o campeão, o segundo, o terceiro e o quarto vão conseguir o acesso. Então, esses clubes que tiverem, né, essa constância no campeonato, eles vão ser premiados no final. Diferente desses formatos aí da Série C, que é muito injusto, gente. E até mesmo para a CBF, que reclama, né, de grana, e que não tem grana para fazer esse campeonato, pega pelo menos um pouquinho ali, né, da Copa do Brasil, que eu sei que vocês não arrecadam esses 84 milhões que vocês gastam na Copa do Brasil, tenho certeza absoluta disso. Não é possível que vocês ganham tudo isso. Então, pega ali pelo menos uns 2 milhões e investem tanto na Série C quanto na Série D. E aí, uma Série D que não tem nem transmissão de TV, nem transmissão de streamer não tem. Então, isso poderia até mesmo acontecer. Ou você acha que o nosso futebol e a da Zon não quer, por exemplo, um campeonato de 34 rodadas, para ter mais jogos, para vender mais o streamer também. Então, fica muito aí da CBF, mas também dos clubes também. Se os clubes também querem, né, esse formato de pontos corridos, saibam que vão ter que se virar, para tentar também fazer com que a CBF tenha, né, essas condições de fazer um campeonato de pontos corridos. Porque se a CBF pode bancar um campeonato de 19 rodadas, ela pode bancar um campeonato de 38, pelo menos é o que eu penso. Mas não é bancar tudo, né? Porque a gente sabe que tem dificuldades, tem clubes aí que tem uma certa dificuldade, né, tem um poderio financeiro menor, por exemplo. O Remo pode arrecadar grana ali com torcidas, mas o São José não consegue, por exemplo. É só um dos clubes, o Aparecidense também, eu fui no Estádio da Aparecidense. Não é capacidade, acho que para 5 mil pessoas o Estádio da Aparecidense. Então, é um clube que, com bilheteria, arrecada pouco. Mas com jogos, né, com a venda ali para a TV, quem sabe não pode fazer uma graninha a mais. E dizem, né, que a Série C não é um campeonato. Não, porque a Série C é um campeonato que não vende, que vende sim. Amazonas e Brusque, quase não tinha torcida. Eu estava vendo no jogo do nosso futebol, mais de 70 mil pessoas assistindo. Imagina uma final, Remo e Náutico, por exemplo. Entendeu? Só um exemplo. Agora imagina um jogo valendo a liderança da Série C entre Remo e Náutico, por exemplo. Só um exemplo também, tá? Não quer dizer que o Remo vai brigar. O Remo vai ter que montar um planejamento para o ano que vem para tentar se beneficiar aí do formato da Série C de pontos corridos. Eu, sinceramente, vou torcer para que a Série C mude e para que ela vire um campeonato de pontos corridos, assim como a Série B e a Série A, porque é a maneira mais justa aí. O futebol tem que ser um campeonato mais justo. E, claro, também, né, os clubes não só pleitear isso aí, mas também o VAR em todos os jogos. Porque, nessa temporada, a arbitragem foi patética, né? Deixa aí seu comentário. Quero muito saber sua opinião sobre tudo isso. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se cadastrar na Bet Nacional. Clica aqui no primeiro comentário fixado para concorrer à camisa do Leão. Até o próximo vídeo. Tchau.